Vou começar agora pra vocês um provador fashion da Dona Charme, essa marca que tem atacado e varejo pra vocês, fica localizada no Brás, e gente, eles tem looks do 44 ao 52. Algumas peças vão do 44 ao 50, outras do 46 ao 52, mas sim, atende plus size, atende curves, mulheres que amam estar elegantes vão gostar demais dessa nova coleção. Já com um pezinho aí no outono e inverno, eu vou mostrar pra vocês agora, então convido você assistir esses stories até o final, porque eu vou deixar link pro varejo e pro atacado também. Vamos começar? Vestido pra vocês em tule, essa pegada de não precisar passar me agrada muito e eu tenho certeza que vocês também. Mas a gente tem aqui, gente, uma estampa, olha que estampa mais elegante. O decote V, temos aqui uma torção pra dar o charme no busto e valorizar, manga cortada no Iva Z, um longo com Maria na barra. Olha que lindo esse look, gente. Amei a estampa, amei o caimento, ficou tudo impecável. Vamos falar desse vestido animal print, nessa malha canelada diferenciada, onde a gente tem os ombros destacados por esse frufru. Os botões frontais funcionais até a cintura, onde tem um passante, gente, pra você, um túnel pra você ajustar do jeitinho que você quiser essa peça. Que tem um comprimento mais max mid, duas marias, é bem elegante. E quando a gente fala de animal print, eu particularmente gosto muito desse animal print que remete realmente aí ao animal, né? E ele é muito sofisticado, gente. Atemporal e elegante pra vocês. Falando agora um pouquinho de look mais quentinho, essa peça numa malha que traz todo o conforto, gente, uma malha bem encorpada. Tem mangas diferenciadas, trazendo pregas pra deixar ele bem estruturado. Gola, decote com botões que não são funcionais, porque ele tem bastante relação, então, pra você colocar é super tranquilo. A cintura marcada com faixa cinto que acompanha, ele tem bolso. Olha o caimento, gente, que impecável essa peça. Tô com o escarpin dentro da mesma proposta azul marinho. E eu amo looks assim, que você consegue fazer um monocromático. Fica tão bacana, tão elegante. Aqui também é uma proposta pra você usar com bota, porque ele tá bem invernal. Olha que lindo que ficou no corpo. E é a nova coleção da Dona Charme pra vocês. Vestido agora pra vocês em crepe. Ele tem transpasse no bolso. Ele tem uma gola um pouquinho mais alta, manga 3 quartos. Olha que lindo que ficou no corpo esse vestido, gente. Eu achei muito bacana, porque ele tem essa amarração que você consegue ajustar, deixando a cintura mais apertadinha aí, mais marcadinha. Olha que lindeza de peça. Trouxe com o escarpin dentro da mesma cartela. Ele tem zíper na lateral pra facilitar aí a vestimenta. E tá simplesmente maravilhoso. E esse vestido, gente, numa malha super encorpada. Uma peça que tem um caimento maravilhoso. Ele tem zíper. O bolso funcional. Olha que graça. Com lapela e botões de chapados dourados, que eu acho super elegante. A manga com vira. Olha como ele ficou lindo. Tá vendo que ele é mais retinho? Não fica justo no corpo. Tem bolso e ele tem uma fenda na lateral. Eu tô com esse sapatinho Mary Jane, que tá super em alta, mostrando pra você um look com um sapato com um salto mais baixo, um salto bloco. A gente tá falando de conforto. Então aqui, uma opção confortável, elegante, pra você arrasar de dona chave. E você que amou, eu vou deixar link pra você. Você cai direto no atendimento da loja. Atacado que manda pra todo o Brasil, do 44 ao 52. E se você puder ir à loja que fica no Brás, eu tenho certeza que você vai amar o atendimento. As meninas são maravilhosas. E claro, quer varejo? No próximo Stories, eu deixo um link pra você cair direto no site e fazer as suas escolhas. Gostaram? Me contem nos comentários. Me contem nos comentários. Se inscreva no canal.